O técnico Dunga contesta a informação de que não existe diálogo entre a comissão técnica e os dirigentes, no seu vídeo. Eu acho que cada um tem uma forma de trabalhar, a direção está vendo o que nós fizemos, né? Apesar de alguns dizerem que não tem diálogo, que eu não falo com ninguém, né? Está se mostrando bem ao contrário, bem ao contrário do que se fala. Se fala, se conversa, se mostra o que está se fazendo. Não tem nenhum medo, nenhum temor de conversar e de explicar do que se faz e por que se faz, do que faz essas mudanças. Logicamente, não vamos acertar sempre, mas se tem uma forma de se trabalhar, a decisão passa pelo treinador. E a direção, assim, entende que está vendo o que a gente está fazendo e o porquê que está se fazendo as situações. Sem dúvida, o resultado não está vindo. Estamos todos chateados, muito angustiados com isso. Mas temos que trabalhar, tem que manter a cabeça e continuar trabalhando da mesma forma. O Ribeiro Neto, traduza para nós essa frase do Dunga. Ele falou duas vezes nessa entrevista. A direção está vendo o que nós estamos fazendo. O que significa isso? Significa que a direção sabe de todos os passos do Dunga. Como eu já falei aqui... Que passos são esses? Bom, todos os passos. A definição de time, as alternativas de grupo, as explicações para os insucessos. Tudo isso está no mesmo pacote. Eu já disse para vocês aqui, acho que agora alguns já estão aceitando, para variar. Isso foi nesse dia lá na frente, lá atrás, no início do planejamento, toda essa dificuldade. Hoje, vou até dar o crédito, porque acho que ele se enquadra exatamente nisso. O doutor Luiz Sérgio Saldembro tem uma entrevista hoje nos periódicos da Capital. Lamentável, inclusive, entrevista. Que ele dá claramente, sublinha tudo isso que eu tenho dito há... O que que ele disse? Ele disse assim, ó... Ah, lá no início se pensou que era para não cair. Pô, o planejamento... Eu vi um jornalista, o Vianney Carlet falando isso. É isso aí. O Inter corre isso, o rebaixamento... E tomou no palco da direção do Inter. Qual jornalista? Agora a direção está concordando. Agora completamente fora, assim, do Vianney, que é um baita jornalista, um grande jornalista... Ele não estava falando do Vianney, ele estava falando do Inter. O Internacional... Ah, é, aí que está... Ah, mas ele assustou a entrevista? Ele assustou a entrevista? Bom, foi o que eu li. Bom, ele concordou com o Vianney. Essa é a minha interpretação. Ah, bom, aí eu olhei a fumenta, eu tenho interpretação, olhei a fumenta. Não, olha aqui, ó. Não, mas eu li a entrevista e fiquei com a mesma impressão do Ribeiro, que... O Internacional, a pessoa, ó, temos, ó... Hoje, esse ano vai ser difícil. Isso. Bate em perigo de cair. O que nós vamos fazer? É esse, então o Inter está bem. Isso é para supervalorizar o trabalho. O Inter está bem. Isso é para supervalorizar o trabalho. Não tem um torcedor que deixa de dizer, mas... Outra coisa que diz a entrevista do Luiz César, ele pegou de surpresa, foi pego de surpresa. Aí que está. Muito bem, Wagner Martins. O Inter foi pego de surpresa com o título fácil do gauchão e com a possibilidade de ser bem no brasileiro. Ele diz isso. Eu quero saber... Não era a expectativa do Inter. Então, para o Inter está tudo bem. A crise aqui está fazendo, somos nós, que é a torcida. Tudo bem. Só que não está bem, né? Só que não está bem. Não, não está bem. O Internacional tem uma folha de pagamento de 11 milhões de reais, tinha que estar com desempenho bem melhor e lutando pelo título brasileiro. O trabalho do treinador é ruim e nós vemos todos os dias os dirigentes do Internacional dizendo que o trabalho é excepcional, porque o dia a dia é bom. Então, tá. Uma banda para ser boa, ela tem que fazer bons ensaios. Não interessa o show. Se ela ensaiar bem, é uma boa banda. Eu estou andando para o treinamento do Dunga. Eu não quero saber do treinamento do Dunga. Eu quero saber o que acontece dentro do campo. Porque se é uma fase ruim, a fase passa. O Dunga está levando um gol atrás do outro para os problemas defensivos, desde que começou o campeonato brasileiro. Isso é treinador que está trabalhando mal. Isso aí não é eventual. Então, o trabalho é ruim, poxa. Calma, o Baldasso está voltando o DM hoje, Baldasso. Não, mas o cara, a gente não pode aceitar isso. Acho que está indo de novo. O Ribeiro está aceitando o discurso da direção do Inter. Isso é um desserviço. Ah, isso é um desserviço. Só um pouquinho. Quem disse que eu aceitei? Eu estou só interpretando da forma mais correta, para as pessoas entenderem, inclusive você, o que está acontecendo. Mas eu não omiti opinião sobre isso. Não, mas você está dizendo como eu já havia dito. Não. A sensação é que tu concorda com isso. Eu tinha antecipado o pensamento da direção do Inter. O Luan também. Mas isso é um pensamento pequeno, Ribeiro. E quando o Internacional fala essa questão do estádio, que não tem estádio, eu li nas redes sociais, no Colorado, o Klaus Kaiser colocou algo que eu achei pertinente. Eu acho que o Inter tem um prejuízo, sim, de não jogar no seu estádio. Está fato. É um prejuízo. Eu não sei só se ele é suficiente para justificar essa campanha. Por quê? O Inter não ganhou o Campeonato Brasileiro desde 79. E estava jogando no Beira-Rio. 80, anos 90, anos 2000. Jogando sempre no Beira-Rio, desde 33, 34 e 35 anos. Aí agora, Maldosta, eu vou te dar motivos para tu achar que eu estou fazendo um desserviço. Vou te dar um motivo. Agora eu vou dar. Gente, nós estamos no dia 2 de outubro de 2013. Bom, que bom que tu sabe a data. Eu até tinha dúvida que eu ia conseguir acertar. Mas já é um avanço. Conseguiu a data acertar. Alguém te assoprou aí pelo ponto. Foi isso, Paulinho, né? Te assoprou pelo ponto. Até o momento... Valeu, chefe. Beleza. Até, até... Não, tu teve dificuldade. Me conta. Tu teve dificuldade para dizer a data? Como é que é isso aí? Tu acha que isso... Tu está esclarecendo alguma coisa para alguém dizer a data o dia que dia hoje? O dia 2 de outubro de 2013, quem é que tem o melhor ano? Grêmio. Grêmio. Por quê? O Grêmio está melhor colocado. O Grêmio está mais colocado. Que é uma bobagem! O Inter ganhou o título, o Grêmio não ganhou nada. Não, não, não. O Grêmio está melhor. Pelo teu raciocínio, vou dizer de novo que não entendeu ontem. O ano do Inter é melhor que o do Atlético Mineiro. O Inter tem três títulos. O Passapagopilha, Piratini ganhou o chão. E o Atlético só tem dois, o Campeonato Mineiro e a Libertadores. O Atlético pode empatar. Se ganhar a Mundial, o Atlético empata com o Internacional. Aí fica tudo igual. O Inter foi campeão e o Grêmio não ganha nada. E aí tu vem me dizer que o Grêmio está melhor que o do Atlético. Eu não quero dar o chão. Mais uma vez. O Grêmio priorizou a Libertadores.